Seja bem-vindo ao Centro de Distribuição AMPM Suprimentos. Temos uma entrega especial para fazer. E você vai nos ajudar a preparar esta encomenda para uma loja AMPM. Pegue os oito produtos marcados na lista de pedido e coloque-os na caixa azul da AMPM Suprimentos. E aí Vamos lá. Agora que você selecionou os produtos corretos, feche a caixa. Em seguida, coloque-a no caminhão e feche a porta para finalizar o processo. Tudo lacrado e preparado especialmente para envio. Parabéns! Você conseguiu entregar os produtos e a MPM está abastecida de forma mais simples. Prepare-se para vender muito mais!